Vou divulgar uma empresa de graça, um serviço de graça. Gastou só o Wi-Fi para mandar para a gente aqui. Pelo 98832 3466. Hoje eu vou divulgar, vou conhecer o trabalho de Marcílio da Limpi Mais. Quem é Marcílio? Quem é Marcílio? Vamos aqui. Oi galera, quem que tá falando é Marcílio José, da empresa do produto Limpi Mais. Trabalha com todo tipo de produto. Água sanitária, maciante, cloro, desinfetante e detergente. De maçã, coco, limão e neutro, pessoal. Você que quer revender meus produtos, entre em contato em 98609-1875. Fala com o responsável, Marcílio. Você siga lá meu Instagram que vai aparecer e agradeço, pessoal. Vamos dar aquela força. Quer deixar sua casa limpa? Produto Limpi Mais. É, tá vendo aí o Marcílio, quer matar as bagunitas e deixar tudo cheirosinho. É, tá cheirou. A casa perfumada e cheirosa é o Marcílio da Limpi Underline e mais. É o Marcílio, o telefone do Marcílio tá aí no cantinho. Você quer se revender os produtos do Marcílio aí, tem aí, dessa empresa aí? Entre em contato com ele, ganha dinheiro com ele aí, rapaz. Tem um pequeno negócio, mercadinho, bota lá. 9, o telefone do Marcílio. 98609-1875. Marcílio. Obrigado, meu campeão. Deus te abençoe, tá, meu irmão? Marcílio, Limpi Underline e mais. Vamos lá. 13 horas e 18 minutos.